O rapaziano, galera, você tá passando na barra Já tá passando na barra Ponte do balda que a gente tem Chegue aí nas redes sociais Escuta aí que é mais ou menos o caramba daquele gentão Sem treinado Nessa chave, tá suave, tira selfie, então posta nas redes Ela larga os playboys só pra colar com nós Porque sabe que nós já tá seguindo Tem o whisky, Red Bull, misturado com gelo de fosco O baile dessa lã nas novinhas dançando E hoje que eu vou ficar bem louco Nessa chave, tá suave, tira selfie, então posta nas redes Ela larga os playboys só pra colar com nós Porque sabe que nós já tá seguindo Tem o whisky, Red Bull, misturado com gelo de fosco O baile dessa lã nas novinhas dançando E hoje que eu vou ficar bem louco O baile dessa lã nas novinhas dançando E hoje que eu vou ficar bem louco O baile dessa lã nas novinhas dançando E hoje que eu vou ficar bem louco Se segura malandro que é dentro das urnas Tu maloca para pro bailar Cabelo disfarçado com arrepiado Lacoste, boqueia os cordão Nossa aluna bandida que a madrugue é longa E nós não tamo de brincadeira Cheio de tatuagem no estilo Mó chave montada em cima da meia Temos jet, você quer E na pista nós temos veloz E cliente, nós ideia Tá tranquilo que aqui o outro quer nós Você tem um baile de favela Pra curtir um rolezinho do bom Nós ideia, nós não amarela Vem comigo só as contas e resíduos Mas tá chave, tá suave Tira selva, então posta nas redes Ela largou pra iguais só pra colar com nós Porque sabe que nós mata cedinho E eu vi, é de tudo Misturado com o gelo de corpo Vai de extra lana, as novinha dançando E hoje que eu vou ficar bem louco Tá chave, tá suave Tira selva, então posta nas redes Ela largou pra iguais só pra colar com nós Porque sabe que nós mata cedinho E eu vi, é de tudo Misturado com o gelo de corpo Vai de extra lana, as novinha dançando E hoje que eu vou ficar bem louco Vai de extra lana, as novinha dançando E hoje que eu vou ficar bem louco Vai de extra lana, as novinha dançando E hoje que eu vou ficar bem louco E hoje que eu vou ficar bem louco E hoje que eu vou ficar bem louco Tchau, tchau. 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 Tchau.